E já trocou um grande amor por um instante O ritmo é você que fez Coração me faz, como é que você faz um negócio deles Trocando pra sempre duas vezes Uma aventura como uma paixão Pede como é que você faz um negócio deles Olá galera do canal, aqui é o Luan Eu vou estar ensinando pra vocês hoje essa música do Dilcinho Péssimo negócio, beleza? Eu vou estar ensinando ela simplificada no cavaco Então se você quer ver vídeo simplificado no cavaquinho Você tá no canal certo Desce aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra receber todos os vídeos que eu lançar aqui Toda música simplificada, todo vídeo sobre cavaco, pagode Ensinando batida e tudo mais, beleza? Agora sem mais enrolação nenhuma Editor, solta a vinheta e vamos pro vídeo, fera! Vamos lá galera Então eu vou estar cantando aqui pra vocês identificarem Onde é a troca de acordes Tudo certinho Já peço perdão pela voz, beleza? Que eu não sei cantar Não entendo nada de canto, beleza? Mas é só pra vocês verem os acordes que é usado Que o intuito do canal aqui é ensinar a música simplificada Ensinar o cavaquinho, beleza? Então vamos lá? Eu vou estar deixando os acordes aqui embaixo Que eu vou estar usando pra você estar acompanhando Precisei de mil palavras certas pra te conquistar E de uma só ou errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto perdi você Conheci alguém que jogou fogo a um diamante Loucura né, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Tu risse né, mas eu troquei Coração me fala, como é que cê faz um negócio desses Trocou pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Perce um negócio coração Como é que cê faz um negócio desses Trocou pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar E agora dorme com essa E agora dorme com essa Fala galera O vídeo de hoje foi esse Eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui Me ajuda muito, beleza? E se você quer ver vídeos como esse Simplificado Clica no card, vai passar o card aqui em cima agora Dos meus vídeos ensinando músicas simplificadas Tem revelação, grupo menos e mais Alexandre Pires Muito, muito, muito grupo Que eu ensino simplificado Muito pagode Muito samba aí Que eu ensino simplificado no cavaquinho Pra quem tá começando Iniciando no cavaco Conseguir também tocar aí E tirar a sua onda, beleza? Então é isso Vou deixar na tela final também Meu canal de jogo Pra você tá conhecendo Se inscrevendo Dando uma força lá, beleza? Que Deus abençoe a vida de todos vocês E aquele lema Chora cavaco Outro Obrigado.